Colocar na ordem para os comentários dos outros três, a gente agradece a participação. Coloca na toada aí, por favor. Um campeonato bastante disputado também, ao meu ver, os três mais qualificados, como eu disse na outra categoria. O que a gente busca exatamente é postura com a senso e com a naturalidade. Então, os dois da capiteira, hoje, já fica uma defesa muito natural também, mas ela não tem hoje a mesma dificuldade dos dois da capiteira. Ela está no grupo do comentário, porque ela tem postura muito boa, tem a facilidade da condição e a naturalidade muito boa, mas quando a gente vai no ajuste fino, o segundo colocado hoje suplanta exatamente o que perde a terceira colocada. O animal parece não ajudar muito ela hoje na sua apresentação. A perna está oscilando com a demazinha em cima do animal, perdendo bastante essa condição da aderência. Já está atrasando um pouco mais o acento, acentando com o encosto do batilho, ou seja, acentando muito o encosto da tela e estender muito à frente a perna. Então, o segundo colocado tem perna mais alinhada, está com o acento mais centralizado. Postura, naturalidade, empenhadura muito bom em ambos, mas aí a opção...